Ele já esqueceu Ele já esqueceu Esse amor velho da puta Que sobe, malta, malta, malta Que machuca Olha, ele já jogou Olha, isso é o sereco Só pensa no teu beijo Só pensa no teu beijo E você vai sempre falta de mim Quando me manda antes É mais um facinho Eu sei que vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Vou me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Porque o nosso amor acabou Amigos e galadas Tudo isso deixei Em casa e em casa Nem você, não mais eu Sentei muito lindo Mexeu pra mim Eu sentei algo Quero ver todo mundo cantando assim, vai alto Mas arrancou o meu sorriso Minha paz me levou ao paraíso E vem cá me amar Vou te beijar E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar Eu não sei Agora sim, deixo a ti Não sou mais como antes Não tenho força pra viver Que não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da flor de barra E a gente se corta tarde Prazer pra voltar, voltar Desejo até que vale pra dor Depois e depois e depois Vem cá se corta tarde Quero ver o meu sorriso Se o meu senhor inicia O meu amor acabou Que a hora chegou Só o meu amor acabou Fico vazio a insistir, ser feliz Quando não amareci, não quero aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixa aqui no chão Fico vazio a insistir, ser feliz Fico vazio a insistir, ser feliz Fico vazio a insistir, ser feliz Não tem amor Fico vazio a insistir, ser feliz